Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre o governo quer criar voucher para creche com 6 bi do Fundeb. Pois é, o governo quer criar mais um programinha aí para ajudar as pessoas, agora auxílio creche. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parabéns pelo canal Cartões de Crédito, alta renda. E meu amigo Leandro Vieira, através dele que eu consegui esses cartões, ó. Maravilhosos, só toque, valeu. Grande abraço, Rafael Levi de São Paulo. Valeu Leandrão, fui. Gente, o governo quer criar um auxílio creche no valor aí de 250 reais para ajudar essas mães que mantêm os filhos em creche. Vamos à nota então. Auxílio seria de 250 reais em programa que vai substituir o Bolsa Família. O governo federal quer criar um voucher vale 250 reais por mês para que crianças tenham acesso a creche no setor privado. Olha que legal, interessantíssimo, hein? A medida teria custo de 6 bilhões por ano e seria bancada com recurso do FUNDEB, fundo de financiamento da educação básica do país, cuja aprovação está em discussão pelo Congresso. Eu acho muito interessante isso. Uma, porque as creches do governo estão sobrecarregadas, estão superlotadas, né? E dando esse apoio, né, para pagar a creche no particular, ajudaria, né, as suas mães que trabalham, que têm condição de manter o filho numa particular, com o auxílio de 250 reais, ajudaria bastante. Principalmente cidades menores, que a população é grande, né? E a creche superlotada e as mães têm que estar esperando meses e meses para conseguir colocar seu filho numa creche, não é verdade? O plano do Ministério da Economia é pagar esse valor ao beneficiário do Renda Brasil, programa que o governo desenha para substituir o Bolsa Família. A mudança no escopo do FUNDEB para permitir o pagamento dos valores foi incluída na proposta do governo para a reformulação do fundo, apresentada no último sábado. Este é um dos pontos mais polêmicos do texto do governo. O fundo é composto pelos impostos dos estados e municípios, e atualmente a União arca com 10% do montante para complementar o valor destinado a estados que não alcançam um valor mínimo por aluno. A proposta do governo é aumentar sua complementação para 15% de maneira gradativa e destina 5% para o novo programa social, o equivalente a R$ 6 bilhões. Os deputados querem ampliar a complementação para 20%. O governo chegou a marcar uma entrevista para esta tarde para apresentar sua proposta para o FUNDEB, mas depois cancelou. Técnicos do Ministério da Economia discutem com o Palácio do Planalto possíveis alterações no texto, mas insistem em manter a vinculação do recurso para o voucher. O FUNDEB, porém, sempre esteve fora do teto. Ao colocar o Vale Cresce no FUNDEB, o governo dribla o teto de gastos e facilita a implantação do programa sem as amarras dessa regra fiscal. Está aí a nota para vocês de um novo projeto que o governo quer, que é ajudar as mães que têm filhos em creche, em poder pagar creche, no particular, assim ajudar. Logicamente que é um voucher, é um vale, é uma ajuda de custo, porque uma particular não é R$ 250 por mês, né? Talvez no interior, em cidades menores, pequenas, pode ser que R$ 250 supra a necessidade do mês, né? Mas em grandes centros como São Paulo, por exemplo, não é R$ 250 por mês uma creche, né? Mas vai ajudar bastante as mães aí, a contribuição. É uma contribuição muito boa, está vindo para ajudar, não para piorar. Então isso que é importante, está vindo para ajudar, não para piorar. Então é mais um ponto aí que a gente tem que agradecer e torcer que isso funcione, que os deputados aprovem junto aí ao Congresso e que dê tudo certo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro. E agora, Leandro, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda, nas rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.